Uma colisão envolvendo um motociclista e um carro de passeio modelo Yaris foi registrada no cruzamento das avenidas Norte-Sul e Fortaleza no centro de Rolim de Moura. O motociclista que pilotava uma CG Titã trafegava pela avenida Norte-Sul em direção à Universidade Federal de Rondônia, ao NIR, enquanto o carro seguia pela avenida Fortaleza, sentido 9 estrela. De acordo com testemunhas do acidente, o condutor do veículo de passeio teria invadido a pista preferencial, culminando no acidente com a motocicleta, que atingiu o carro na parte lateral. O impacto arremessou o motociclista ao solo, deixando ele com graves escoriações pelo corpo. Além disso, a motocicleta também sofreu danos materiais severos, tendo a parte da frente praticamente destruída. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local do acidente, incluindo a sinalização da área e o registro dos fatos. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado e o motorista do veículo Iares não ficou ferido.